E nós estamos começando o primeiro programa do Sempre Saúde de 2014. E agradecemos a sua audiência durante o ano passado, nos programas que nós levamos até você e procuramos temas importantes para sempre fazer do seu dia um dia muito melhor. E esse ano não vai ser diferente. E o nosso primeiro tema será a Copa do Mundo. O Brasil vai sediar a Copa a partir de 12 de junho. E vamos saber como a nossa região está se preparando, principalmente em salões de beleza, para que as nossas mulheres torçam totalmente na moda para o time do seu coração. Copa do Mundo é sinônimo de alegria, união de raça e paixão para muitos fanáticos para o futebol. Mas convenhamos que mesmo quem não se julga tão apaixonado por futebol, não resiste em dar pelo menos uma espiadinha na TV nesta festa do esporte que acontece de 4 em 4 anos. Em 2002, a primeira Copa em que dois países, Japão e Coreia do Sul, dividem os jogos, o Brasil comemora seu pentacampeonato. Em 2006, consagrou a Azurra Itália bicampeã em uma disputa semelhante à que travou contra o Brasil há 12 anos desta data, mas dessa vez com um final feliz para os italianos. Em 2010, a fúria espanhola passeou sobre os campos da África do Sul, levantando pela primeira vez a sua taça. Não há como negar a emoção que este esporte nos traz. E a Copa do Mundo traz grandes oportunidades para ganhar dinheiro, com a presença dos turistas estrangeiros e torcedores brasileiros. A proprietária deste estúdio de beleza, o Camarim, já está preparada para receber uma demanda especial de clientes, as torcedoras. Durante a Copa, milhares de mulheres se caracterizam para torcer para a seleção. O estúdio vai oferecer um pacote completo que inclui uma grande variedade de motivos, homenageando o Brasil na Copa 2014. As unhas se tornam, delas, nas mãos das manicures artistas. E para muitas mulheres, ir ao salão de beleza acaba se tornando um grande problema. É que elas são alérgicas, mas aqui no estúdio Camarim não tem problema, porque todos os produtos utilizados para manicure, pedicure e maquiagem são antialérgicos. E aqui no Camarim não são só as unhas que recebem uma atenção especial. Você também poderá torcer na Copa, produzida da cabeça aos pés, com uma maquiagem e um cabelo totalmente personalizado. Não importa onde você vai torcer, nos estádios, bares, em casa, com os amigos, o que vale é se preparar para ver o Brasil jogar e torcer para que a Copa do Mundo de 2014 seja nossa. E nós encerramos agora mais um Sempre Saúde. Voltamos na próxima semana com um tema bem especial que vai trazer muita informação para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri